Tem coisa, ele corre Ele tá doendo assim Tá? Xé! Mas X, você não ia correr Não corre, não tá conseguindo se equilibrar, coitado É, ó o gambá A cara dele Tranqueira Sabia que você é muito tranqueira? Hã? Você não tem vergonha na cara, não? Hã? Olha aqui Sua praga Aí Olha Olha lá É que comeu veneno, cara? Eu acho É, mas ele já fez o mesmo Vai Olha lá Vai andar no fio, olha essa vergonha Ele é malabarito Aí E é pra provar pros outros Que tá aqui Ah, tá doendo, né? Esse coisa aí tá doendo Será? Tá Tá nada, olha lá Olha lá Porqueira, cara Olha lá Isso foi pra onde? Foi embora Tá? Tá doendo